Em tempos de pandemia, vários são os desafios para todos nós, ainda mais com o retorno das aulas presenciais. Por isso, agendamos uma live para o próximo dia 12, quarta-feira, para falarmos sobre como vencermos o medo e a ansiedade. Será através do YouTube, pelo canal Justiça na Escola, às 19h30. Convide seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, pois o conteúdo da live tem aplicação não só para a comunidade escolar, como também para todas as situações do nosso cotidiano. Não se esqueça, dia 12, quarta-feira, às 19h30, através do YouTube, pelo canal Justiça na Escola. Aguardo você! Legenda Adriana Zanotto